Ótimo! Capricórnio! É! Capricórnio! Pois é, e é o seguinte, hein? Hashtag chuva de pix pro povo do Capricórnio. Hashtag chuva de pix? Chuva de pix. Olha, sucesso! Eles vão estar com reconhecimento no trabalho. A Lira vai conversar tudo e... Vão fechar negócios. Fechar negócio ainda. Vão ter promoção. Sabe aquela semana que vem assim, a felicidade bate na porta, a felicidade financeira, a prosperidade, a sensação de empoderamento, de materialidade, de sucesso mesmo em todos os níveis. Então, olha, vocês estão numa... Estão com tudo. Reconhecimento pelos préstimos, pelos serviços prestados no seu ambiente. Vai ser uma semana muito, muito proveitosa. Que legal! Especialmente no campo profissional e financeiro, povo de Capricórnio. Quer dizer, estão com tudo e mais um pouco. E mais um pouco, sabe? Considerar a... Justamente a transformação. Que legal! E essa transformação do seu interior, porque isso favorece com que os Capricornianos também fiquem mais sociáveis, mais receptivos, uma vez que eles têm, às vezes, um processo muito de gerenciamento e de isolamento também. Que bom! Ótima semana pra vocês, Capricórnio. Aproveita por nós, viu? Também te mesmo. Por favor. Por favor.